Olá, bem-vindo ao canal! Eu sou Rosena Fortunato e no vídeo de hoje eu vou estar montando uma mesa de café da manhã que vai compor uma série de vídeos que nós estamos colocando de inspiração para o dia dos pais. Então, essa vai ser uma mesa de café da manhã, uma mesa bem luxuosa e ao mesmo tempo muito delicada para aqueles pais que são bem sensíveis, que gostam de luxo e beleza. Então, vamos à montagem da mesa? Então, vamos começar a montagem da mesa pela roupa de mesa e essa mesa eu vou fazer também para quatro lugares, tá? Então, eu vou estar usando passadeiras ou caminho de mesa, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, na sua cidade, como que chama, né? Porque no nosso país tem muita diversidade, né? Tem local que chama isso de passadeira, outro local chama de caminho de mesa. Então, fique à vontade e conta o nome, mas vamos usar como se fosse um caminho de mesa e vamos estar colocando aqui, ó, para fazer a composição dos lugares à mesa. Bom, é... Numa mesa de café da manhã ou um lanche, um lanche que você for servir, se você vai botar pratos de sobremesa, xícaras, né? Você não vai usar suplá. Então, nós vamos usar o pratinho, que é o prato de sobremesa, que a gente usa para mesa de café, direto no local da mesa. Aqui, como é um caminho de mesa, né? Vamos colocar direto. Se fosse um jogo americano ou uma toalha de mesa, também você iria colocar o prato sobre ele, tá? Aqui eu vou estar colocando a xícara, você pode estar colocando aqui, tá? Do lado direito do prato ou sobre o prato. Eu vou estar colocando aqui sobre o prato. Os talheres também são talheres de sobremesa, que você usa na mesa de café, tá? Então, eu vou usar aqui a faca e o garfo de sobremesa para compor. Então, a colher de chá, a gente coloca aqui, ó, debaixo da asa da xícara, tá? Agora, eu vou estar colocando as nossas taças. Vou colocar agora os nossos portas guardanapos, né? Aqui no guardanapo. Vou passar uma dobradura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, terminei de colocar os porta-guardanapos. Esse guardanapo é um guardanapo de linho com renda guipi, muito bonito. Uma coisa bem elegante que nós temos também lá na lambiscaria pra vender, tá? Todo esse material aqui. Nós recebemos roupas de mesa, todas com acabamento assim, muito fino, muito bonito. Se você gosta de roupa de mesa, se quiser dar uma olhadinha, passa lá na lambiscaria, tá? Que tem muita coisa bonita, hein? Então, eu já vou colocar aqui. Bom, vou usar aqui, no centro da mesa. Dois corações para eu estar colocando as nossas bandejas, olha. Esse aqui, ó, é uma petisqueira onde você pode estar colocando pãozinho de queijo, frios, né? O que você quiser. Aqui também são várias repartições, são duas petisqueiras diferentes que você pode estar colocando biscoitinhos. Você pode usar pra isso, pra colocar uma pastinha, um patezinho, né? Alguma coisa na mesa que fica muito bonito, compõe muito bem a mesa. Aqui, eu vou estar colocando também essa bandeja, né? De dois andares, que você pode estar colocando os briochinhos, os pãezinhos que... Para você servir no seu café. Essa composição aqui fica muito bonita na mesa. Ó, aqui eu vou estar colocando um bolo de chá. E também, junto dele, eu vou colocar o jarro, né? Para o suco. Aí, eu vou estar distribuindo nesse lado. Colocar uma mantegueira. E, cadê? Eu vou colocar pra cá uma meleira, onde você pode estar colocando o mel para essa mesa, né? De café da manhã. Essa aqui é uma outra mantegueira. Mesa posta, eu sempre sugiro aos meus clientes, né? Falar assim, ah, eu vou comprar várias peças, mas eu vou usar isso só pra uma utilidade... Ter só uma utilidade? Não, você pode usar. Essa mantegueira, uma mantegueira bem pequenininha, bem delicada, né? Que você pode também estar usando com um queijo cremoso. E você pode estar colocando aqui uma geleia. E você servir numa mesa. É mais uma opção que você tem pra colocar uma guarniçãozinha, um queijinho, né? Ou uma pastinha. Então, ó, uma geleia. Você pode estar colocando aqui também. Entendeu? Então, ó. Mais uma sugestão. Eu vou deixar aqui, né? Pra você botar do lado. Para você ir compondo isso também. Aqui, eu vou colocar essa... Esse bowl aqui, ó. É um bowl em formato de mamão. Um mamão papaya. Que você pode estar servindo o mamãozinho, né? Picadinho aqui na mesa. Então, olha como a gente vai preenchendo toda a nossa mesa. Aqui, eu vou estar colocando um jarrinho. Já que a nossa mesa foi toda em... Com detalhes, né? De folhagens, coqueiros, palmeiras. Temos a costela de Adão. Aqui temos a mambaia, essa coisa e tal. Pra completar a nossa mesa, né? Que ficou... Trouxe até... Peguei até a porta guardanapo demais. Que eu peguei seis. E nós vamos montar a mesa com quatro. Então, essa aqui foi a proposta, né? Dessa mesa de café da manhã. Que você pode estar fazendo no dia dos pais. Mas é uma mesa que você pode também utilizar em uma outra data qualquer, né? Porque ela se encaixa com qualquer evento. Com qualquer festividade. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Curte. Curte o nosso vídeo que você vai ajudar o canal a crescer. E também se inscreve se você não é inscrito. E vai lá no arroba lambiscaria lá no Instagram. E segue a gente. Todo esse material bonito aqui, nós temos lá. Nós publicamos toda semana no Instagram. Então, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E vou te falar outra coisa, hein? Eu vou aguardar você no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.